Olá! Meninos, meninas aí que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui, não é? Juntinhos, mesmo que distantes, mesmo que a pró é do outro lado da tela, mas aqui juntinhos para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí termos este momento de aprendizado tão importante, que você mesmo de casa vai conseguir aí, através das informações, das orientações, dar continuidade aos seus estudos, responder às atividades programadas aí por seu professor ou professora. Então a pró vai pedir aí muita atenção, como a pró sempre fala, não é? Olhos atentos, ouvidos atentos, para que tudo que a gente escute, que a gente veja, que a gente aprenda nesta aula, seja aí muito bem aproveitado por você. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos nesta videoaula de agora. Vamos lá, turma? Olha só, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só, prática de leitura. Nós novamente vamos observar, né, como fazer a leitura e como entender, como observar os poemas, esse gênero textual aí tão importante, tão interessante, que mexe com as nossas emoções e que através aí das suas organizações de palavras, da sua forma estrutural, pode mexer com os nossos sentimentos, nos trazer encantamento, né? Nos trazer aí observação de muitos assuntos, muitos temas e vemos no nosso dia a dia. Então vamos lá para a nossa prática de leitura, revisando aí alguns conteúdos sobre poemas, sobre poesia que a gente já viu em aulas anteriores. Então, ó, esta aula agora é para recordar, para revisar, para relembrar assuntos, informações que nós já vimos. Vamos lá saber se você realmente está aí, ó, ligado, prestando atenção nas videoaulas. Pronto, esta aula vai servir para você testar também os seus conhecimentos e recordar aquilo que você já aprendeu, tenho certeza. Para iniciar, para trás, a observação dessa imagem, onde a gente vê um livro com letras saindo. E a gente já sabe aí que as letras, elas formam sílabas, que formam palavras, que compõem textos. E a gente já relembra aí os vários gêneros textuais, cada um com sua função, com seu objetivo, que está ao nosso redor, nos diversos meios de comunicação. A gente pode ter contato com diversos textos, desde os rótulos dos produtos que a gente tem em casa, nos livros que nós observamos na escola, nos livros literários que tem na biblioteca, e também ter contato com textos aí na internet, no celular, inclusive nas nossas videoaulas. E a gente já observou a quantidade, não é? A variedade de gêneros textuais que organizam e que formam, que caracterizam esses textos que nós temos contatos. E já percebemos também que cada gênero textual tem as suas próprias características, tem a sua própria estrutura, e a gente percebe que isso está relacionado principalmente com a intenção e com o objetivo que cada gênero textual tem. Em relação à informação que quer passar, em relação ao sentimento que quer despertar, mas hoje a gente vai relembrar sobre os poemas, tá certo? Esse gênero textual que tem aí como objetivo principal, além de trazer informações e entretenimento, mexer com os nossos sentimentos e emoções. Então vamos lá. Para pensar, não é? Para iniciar, para trazer aí alguns questionamentos para nos fazer refletir e nos fazer recordar daquilo que a gente já observou e já estudou como objetivo dos poemas. Você acredita que palavras podem provocar encantamento? Olhem só. É possível usar palavras para emocionar, alegrar ou animar? A gente já sabe aí o poder que as palavras têm, a necessidade que nós temos das palavras dentro do processo de comunicação. As pessoas têm a necessidade de se comunicar, né? De diversas formas, de forma escrita, através dos gestos, através da fala. E as palavras, elas são essenciais dentro desse processo. Porque as mensagens, elas precisam chegar, elas precisam ser entendidas, compreendidas. E são as palavras que vão compor, não é? E vão fazer parte aí dessa ação. E a gente já sabe que as palavras, elas podem, dependendo da sua função, dependendo da forma como elas foram utilizadas, emocionar, alegrar, animar. Trazer sentimentos ruins também para as pessoas, não é? Dependendo do que se fala, dependendo da palavra que se utiliza. Mas quando a gente pensa aí em encantamento, em emoção, em alegria, em animação, o que vocês acham que, quais são os conceitos que vocês acham que estão ali relacionados a estas palavras? Então, a Pró trouxe aqui algumas definições, segundo o dicionário, né? De algumas dessas palavras que estão relacionadas aí com o gênero textual que nós estamos estudando nesta videoaula. E a Pró novamente traz esses conceitos. Primeiro, a Pró traz aí o conceito de encantar. Se as palavras têm esse poder de encantar, a gente precisa entender o que é encantar. E o que é encantar? Encantar é exercer suposta influência mágica. Olhem só. Enfeitiçar. Encantar alguém com magia. Aí tem um exemplo. Encantar um-se com feitiço coletivo. Também sentir-se atraído por seduzir, cativar, fascinar. Encantar serpentes. Então, a palavra encantar, ela está ligada aí à palavra encantamento, né? A influência mágica, a sedução, a cativar, a fascinar. Então, está ligada aí à conquista, não é? Através das palavras. Então, através das palavras, elas podem chegar a essa ação, né? De cativar, de seduzir, de fascinar as pessoas. Aí, para trás, o conceito também de alegrar. Olhem só. Alegrar é tornar contente, causar alegria, satisfação. Aí tem um exemplo. Muito me alegra sua visita. Alegrar também pode ser guarnecer com algum enfeite. Aí o exemplo, alegrar um aposento. Então, a palavra alegrar está relacionada à causa de alegria e de satisfação. Vocês acham aí que as palavras conseguem alegrar outras pessoas ou até você mesmo? Há para trás também o conceito aí de emocionar. E o que é emocionar, segundo o dicionário? A gente pode encontrar esta definição. Emocionar é dar, causar emoção, comover. Exemplo, emocionar os espectadores. Então, a gente já percebe aí que encantar, emocionar e alegrar está relacionado ao despertar dos sentimentos. E a gente já percebe que as palavras possuem, sim, o poder ou a função de trazer todos esses sentimentos de encanto, de emoção, de alegria para as pessoas que falam, para as pessoas que escutam, para as pessoas que leem, para as pessoas que têm contato com os diversos gêneros textuais. Mas quando a gente fala de um texto em específico, com esse poder de encantar, de emocionar, de alegrar, a gente se lembra logo das poemas. Mas antes de entendermos o que é poema ou relembrarmos o que é poema, a gente precisa entender o que é poesia. Porque poesia, na verdade, também está relacionada aos poemas. E há diversos outros gêneros textuais e também artísticos que trazem essa função de emocionar, de alegrar, de encantar. Então, além dos poemas, além do gênero textual poema, outros gêneros que também fazem parte aí nos textos e das obras poéticas possuem essa função. E aí a gente precisa compreender que poesia não é a mesma coisa que poema. Olhem só. A poesia, ela passeia pela literatura, pelas artes plásticas, pela música e outras manifestações artísticas, deixando sempre um rastro de beleza e sensibilidade. Então, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em poemas e pensa também em outras obras artísticas, em outras obras literárias relacionadas à função desse grupo poesia. Então, olhem só. A poesia, ela pode estar presente, por exemplo, em uma bela pintura. E a protaz aí é essa pintura de Romero Brito, que é um pintor brasileiro, pernambucano, que tem as suas obras espalhadas pelo mundo todo. E que utiliza da beleza das cores, dos traços simples, para representar, para emocionar, não é? Para trazer todas essas características de sentimento que estão relacionadas aí à poesia através das pinturas. Mas a poesia, ela também está presente nas cantigas de roda, pois é, nas cantigas folclóricas, naquelas músicas simples, às vezes cantigas de mimar, às vezes cantigas utilizadas em brincadeiras, mas que também trazem beleza, trazem cultura, trazem encantamento e o despertar de emoções. A Pró trouxe aqui o exemplo de duas cantigas. A primeira aí é Escravos de Jó. Conhece aí essa cantiga de roda? É uma cantiga aí folclórica, né? Que faz parte aí do folclore e da cultura brasileira há muitos anos. E cantada na escola, cantada em casa, né? Constitui aí alguns tipos de brincadeiras, mas principalmente dentro das brincadeiras relacionadas às cantigas de roda. E aí, quer cantar? Vamos cantar um pouquinho? Eu tenho certeza que vocês conhecem a cantiga aí, Escravos de Jó. Vamos lá? Escravos de Jó jogavam cachangar, tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Olha só, tenho certeza que vocês conhecem essa cantiga. E tenho certeza que conhecem essa também, que se chama Alecrim. Já ouviram? Vamos cantar também? Aproveitar essa oportunidade, né? Nos encantar aí com as cantigas de roda. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. E aí gostaram, relembraram, se encantaram, não é? Mas aí a poesia, ela também está presente na literatura. E a Pró trouxe como exemplo aqui um poema de José Paulo Paz, chamado Convite. Vamos lá fazer a leitura, a Pró vai oralizar. E vocês vão aproveitar esse momento para treinar a oralidade e fazer a leitura junto comigo. Tá certo? Vamos lá? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, pião. Só que bola, papagaio, pião, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olhem só. Então a gente percebe o quanto é vasto, não é? O mundo da poesia trazendo aí para dentro desse mundo, desse grupo, vários gêneros textuais, várias obras literárias, artísticas, e que vão compondo toda a beleza e encantamento que formam aí os textos poéticos. E aí se você conseguiu perceber toda a beleza, o lirismo presente nas pinturas, nas cantigas folclóricas, no poema, parabéns. Você é capaz de sentir a poesia. Lembre-se de que a poesia só existe quando é plenamente compreendida. Para compreendê-la, é preciso um bocado aí de sensibilidade. Então, na nossa leitura, na nossa percepção, na nossa observação, a gente vai precisar aí ter os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Sendo colocadas dentro desse processo para compreender as pinturas, para compreender os poemas, para compreender as cantigas, e fazer dessa compreensão algo que nos embeleze, algo que nos mostre aí a beleza, que nos encante, que nos anime. E aí é bem interessante a gente perceber, né? Observar que o olhar, que a percepção, que o entendimento em relação a todas essas obras poéticas, é algo às vezes particular. Porque se vai mexer com as emoções, com os sentimentos, vai mexer com algo que cada um tem, cada um sente. É algo que vai passar muito para a forma subjetiva. Então, às vezes, ao admirar, ao observar, ao olhar, a mesma obra artística, a mesma dança, ao ler o mesmo poema, dependendo das percepções pessoais, né? De cada um, as pessoas vão enxergar características, né? Ou ter sentimentos despertados, sentimentos diferentes de uma pessoa para a outra. Justamente porque aí os textos poéticos, né? As formas de expressões artísticas poéticas permitem aí os olhares subjetivos, os olhares particulares, relacionados com o que cada um sente, com o que cada um acha belo, com o que cada um acha interessante, com o que cada um se emociona ou não. E aí chegamos, então, no poema. Lembra aí, a gente está observando o mundo das poesias, entendendo como as poesias abrangem vários gêneros relacionados, não só à literatura, não só aos textos, mas também a outras obras artísticas. Mas o nosso foco de estudo aqui é observar principalmente o poema, é entender como a leitura e a percepção e a organização desse gênero textual se faz importante para que a gente se torne um leitor ativo, para que a gente compreenda sobre os diversos assuntos que um poema pode tratar. A gente fala em sentimento, em emoção, e aí é comum a gente ter a ideia de que os poemas vão falar apenas de amor, vão falar apenas de alegria, vão falar apenas do que é belo. Mas nós precisamos entender que os poemas, com toda essa função de emocionar, faz parte das obras poéticas, com toda essa função de despertar os sentimentos, eles utilizam palavras. E as palavras, a gente já viu, têm o poder de animar, de alegrar, mas também podem aí despertar senso crítico, fazer a gente refletir sobre diversos assuntos. Então, quando a gente pensa num poema, a gente não vai pensar aí num tipo de texto que fala apenas de amor, de paixão, de declaração de uma pessoa para outra, não é? Não que isso não faça parte dos poemas, fazem parte sim, mas os poemas são os gêneros textuais que podem aí falar, trazer em suas palavras, em suas combinações aí de palavras, em seus versos, nas suas estrofes, diversos assuntos, inclusive assuntos que fazem parte das realidades sociais vividas aí pelos grupos da sociedade. Então, pode ter poema falando sobre violência, poema falando sobre problemas da saúde, problemas ambientais. Então, os poemas podem falar de diversos assuntos, sejam eles assuntos bons, considerados bons, ou também assuntos que servem para que a gente reflita e também formem aí as nossas opiniões relacionadas ao que estiver acontecendo, ao que a gente estiver lendo. Então, nós vimos que a poesia, ela está presente em paisagens, em objetos, as poesias podem estar presentes até em fotografias e também em músicas, porque poesia significa produção artística. Assim, podemos dizer que todo poema tem poesia, mas nem toda poesia tem poema. E aí a gente percebe que o que é poema, então. Poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação tem a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Se apresenta em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. E aí a gente já percebe que dentro dos mais diversos temas que um poema pode falar, que um poema pode observar e trazer nas suas palavras, tem uma forma, uma estrutura própria de organizar essas palavras. Os poemas são organizados em versos, os versos correspondem a linhas do poema, que juntos formam estrofes e, além disso, apresentam rima e ritmo. E aí é sobre essas características do poema que a gente vai observar agora. Então, os poemas possuem verso e métrica. O verso corresponde a cada linha do poema, como a Pró já falou, e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Porque em determinados poemas se contam as sílabas para formar cada verso. E aí os conjuntos de versos se chamam estrofes. Então, quando a gente junta grupos de versos, se formam aí as estrofes. E as estrofes possuem agrupamentos diferentes. A gente pode observar poemas, por exemplo, porque tem uma única estrofe. Tem poemas que existem quatro estrofes, três estrofes. Isso vai depender muito da estrutura, da organização, da forma como o poeta quis buscar sua inspiração e trazer a sua mensagem através do que escreveu. E a quantidade de versos também que vai compondo cada estrofe também pode variar. Então, a gente pode ver estrofes com quantidades de versos diferentes. E aí nós temos também a presença da rima. As rimas estão associadas ao som, à sonoridade dos poemas, e acontece com aproximação sonora entre palavras ou expressões. Então, as rimas podem aparecer no poema, bem presente nos poemas, mas podem existir poemas também que não utilizam aí desse recurso das rimas. Mas rima vão ser as palavras normalmente com terminações iguais ou parecidas em relação ao som. E temos também o ritmo. O ritmo, ele está relacionado à sonoridade, com a sonoridade, com a musicalidade presente nos poemas. E a gente já observou aí que é algo que pertence aos poemas e também ao outro gênero textual, às canções, e por isso fazem aí essa semelhança, né? E fazem com que muitos poemas possam se tornar canções, justamente pela presença da sonoridade e da musicalidade nesse gênero textual. E a Pró traz esse texto agora, este poema que se chama Hora da Brincadeira. É um poema que a gente já fez a leitura numa aula anterior, mas a Pró traz aqui novamente para a gente observar algumas características que a gente não observou nesta aula. Então, agora a gente vai observar. Hora da Brincadeira. A Pró vai fazer a leitura e você pode acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? A língua que falamos é engraçada. Para perceber, fique de antena ligada. Não se pode levar tudo ao pé da letra, senão acaba dando a maior treta. Abacaxi é coisa difícil de fazer. Dar bolo em alguém é não aparecer. Pauleira é correria, bate-boca é discussão. Ir à festa sem ser convidado é bicão. Cair como um patinho é ser enganado. Sujeito careta é um cara antiquado. Fazer tricô é o mesmo que fofoca. Uma situação complicada é broca. Fazer sucesso é abafar, repiar. Ir para o peleléu é fracassar. Chutar é afirmar sem ter certeza. Viver à sombra é querer molisa. Banho é derrota. Cabeça é cuca. Pessoa sem parafuso é maluca. Preguiçoso é quem fica na maciota. Mentir é o mesmo que contar lorota. Aproveitar é tirar uma casquinha. Arrecadar grana com amigos é vacina. Neca é nada, na bucha é no ato. Dar uma de bobo é pagar o pato. Coisa sem valor é coisa michuruca. Desejar mal a alguém é uruca. Xarope é uma pessoa bem chata. Chupim é quem vive na mamata. Desaparecer é tomar chá de sumiço. Estar fora é não assumir compromisso. Velho é pai. Coisa pode ser treco. Confusão é sempre perereco. Colega duro de aturar é mala. Cabular é faltar na aula. Estudar nossa língua é maneiro. Brincar com as palavras é recreio. E aí é um poema escrito por João Anzanello Carrascoza. Retirado aí da revista Recreio Especial. Publicado em abril de 2003. O que a própria que a gente observe, não é? Em relação aí a esse texto, a este poema que a gente já fez a leitura anteriormente. Você percebeu aí as características estruturais do poema? Você percebeu que ele é formado por versos que juntos formam estrofes, não é? E a gente já percebe presença de rimas, que são aí elementos que compõem a estrutura de um poema. Então, olha só. A Pró colocou aqui o poema, os pedaços em recortes, para a gente observar justamente a presença desses elementos que formam a estrutura desse texto. Aí a Pró contou aqui 36 versos, contou também 15 estrofes e também a presença de rimas. Lembrando aí que os versos que a Pró contou correspondem às linhas de cada poema, às estrofes, aos conjuntos de versos. E as rimas, as palavras que possuem aí o som, principalmente o som final, com letras iguais ou parecidas, mas que promovem nessa sonoridade semelhante. E aí a Pró agora vai fazer mais algumas perguntas dentro das nossas percepções. Você percebeu as características poéticas na linguagem? O que a gente pode perceber? Aí novamente a Pró traz aqui os recortes do mesmo texto. Mas a gente percebe aqui algo que é bem presente nos textos poéticos, nos poemas. Que são as expressões utilizando o sentido figurado das palavras. O que pode ser chamado também de conotação. É quando as palavras são utilizadas para expressar um sentido diferente daquele significado que aparece no dicionário. Então é um sentido, muitas vezes entendido como sentido popular, como se entende, mas é algo ali que está diferente do verdadeiro significado da palavra. E a gente percebe aí, no decorrer do texto, várias palavras e expressões utilizando aí o sentido figurado. Por exemplo, aqui ó, abacaxi é coisa difícil de fazer. Então a gente percebe a explicação justamente, né, para outros significados que palavras ou expressões podem ter quando são utilizados aí o sentido figurado das palavras. E é interessante a gente perceber que isto é uma característica bem presente neste gênero textual. Outra coisa que a Pro quer chamar a atenção aí, que é presente também no texto, né, são as palavras terminadas em esa. E nesse caso aí as palavras terminadas em esa, né, com esse sufixo esa com z. E aí a Pro traz aí dois versos onde palavras escritas com sufixo esa com z aparecem. Chutar é afirmar sem ter certeza. Viver à sombra é querer moleza. Então a gente observa duas palavras, certeza e moleza. E que nesse caso aí utilizam o sufixo esa escritos com z. E a gente já estudou quando é que esses sufixos, né, o sufixo esa ele é escrito com z. Quando um substantivo é formado de um adjetivo. Então neste caso, este sufixo aí, esta terminação da palavra vai ser utilizando a letra z. Então vai ser o esa com z. Porque a palavra certeza é o substantivo que vem do adjetivo certo. E moleza é um substantivo que vem do adjetivo mole. Então por serem substantivos que se originam de adjetivos, essa terminação esa é escrita com z. E agora é com você. Lembra aí que quando nós estudamos, nós lemos, né, e trabalhamos esse mesmo conteúdo numa aula anterior, a Pró deixou aí alguns trechos, algumas expressões, para que você criasse frases, não é? Relacionando aí ao contexto das expressões utilizadas, né, ao contexto conotativo. E aí a Pró colocou aqui, você conseguiu formar frase com expressões usadas no poema? Como por exemplo, dar bolo, cair como um patinho, loró, tantena ligada? Agora, conseguiram formar estas frases? Olhem só. A Pró, agora tem uma outra sugestão, né, para que você dê continuidade a esta aula. Que tal treinar a leitura do poema e produzir agora um vídeo, né, com a sua declamação? Olhem só. Com a sua entonação, usando a entonação, né, usando todo aí o conhecimento que você já tem sobre leitura de poemas? Pois é. Fica aí a sugestão para atividade. Mas você vai dar seguimento com a atividade também que a sua professora ou professor preparou. Certo? E a gente se encontra aí numa próxima videoaula, ó. Tchau, tchau.